Oi gente, tudo bem? Mais um dia aqui no meu canal, muito feliz de estar com vocês. Semana passada eu conversei com a Suzana Mion sobre câncer de mama. Hoje nós continuamos conversando com ela, com essa mulher maravilhosa, mas o tema hoje é espectroautismo. Vamos ver como é que ela lida com isso maravilhosamente? Eu tô aqui com a Suzana Agulo, linda, maravilhosa, deslumbrante, corajosa. Hoje a gente vai falar de espectroautismo. Por que você esperou sete anos para contar que seu filho era espectroautista? Porque o autismo, ele tem esse nome espectroautista porque ele engloba vários transtornos do desenvolvimento. Então tem desde o autismo mais típico e com grau mais elevado, que são aquelas crianças que não falam, não andam e só se movimentam com movimentos repetitivos o dia inteiro, até vários outros tipos de transtorno e outros graus bem mais leves. No caso do meu filho, o Romeu, ele tem um autismo com um grau muito leve. Tanto que quando ele foi diagnosticado, ele foi diagnosticado como not authorized specified. Nenhum de todos, porque ele faz algumas coisas que o autista típico não faz. Como, por exemplo, ele tem o eye contact, ele olha no olho, ele é muito carinhoso, ele abraça. Quando que você tornou público esse diagnóstico? Assim que a gente fez o diagnóstico, que ele tinha sete anos, a gente fez uma viagem com vários casais de amigos. Aí um dia, a gente voltando do parque, eu e o Marcos, a gente sentou assim exaustos na sala, sabe? De ficar nesses rodeios, dando as famosas desculpas. Aí a gente olhou um para o outro e falou, quer saber? Vamos falar, porque vai ser um alívio tão grande para a gente. A gente vai poder ajudar tanta gente, tantas famílias, tornando público esse diagnóstico. A gente vai poder desmistificar o autismo. Suzana, tem muito preconceito em relação a isso? Eu acho que tem, mas o preconceito maior é porque o autismo, ele não é muito falado. Então as pessoas não sabem, é uma causa que as pessoas não conhecem direito. Então a gente faz esse trabalho grande, eu e o Marcos, para conscientizar as pessoas e para explicar o que é o autismo. Eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem a causa, o preconceito vai diminuir. Ele tem uma escola diferente? Existem escolas diferentes? Existem. Existem muitas escolas e muitas ONGs maravilhosas para crianças com autismo. No caso do Romeu, ele está na mesma escola, ele sempre esteve na mesma escola dos irmãos. Mas é uma escola que saiu até o quinto ano. Então agora que ele fez 13 anos, ele mudou de escola. O Romeu, ele se socializa muito bem, então eu não quero que ele perca isso. Mas ele é considerado uma inclusão nessa escola. Então ele não acompanha a parte acadêmica. A parte acadêmica dele é separada, mas ele tem os amigos e ele participa de todas as aulas. E para ele, esses estímulos são maravilhosos. Isso é muito importante, não ter bullying no colégio. Muito importante. Os amigos aceitam ele super bem. E uma coisa maravilhosa que a gente recebe de volta das famílias é o bem que a gente faz para os outros. Eu acho que é um ganho. Toda classe deveria ter uma criança especial. É um ganho para as outras crianças. Que conselho que você daria para um pai e uma mãe que acabaram de descobrir que o filho deles é espectro autista? Eu acho que procurar um bom profissional, que vocês confiem, e começar o quanto antes a fazer as terapias especializadas. Nunca duvide do potencial do seu filho, porque se você já fica com aquela cabeça engessada, meu filho é autista, ele nunca vai falar, ou ele nunca vai se socializar bem com os amigos. Isso não é uma coisa legal. A gente tem que sempre esperar o máximo dos nossos filhos. Eles são uma bênção. E como é que a gente explica o Romeu? O Romeu é? O Romeu é uma grande bênção na minha vida. Ele é um presente maravilhoso, que me uniu muito com o meu marido. É o nosso primeiro filho. Ele uniu a gente demais. E ele só traz coisas boas na minha vida e ele me ensina alguma coisa maravilhosa todos os dias. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Imagina, querida. Muito obrigada mesmo. E um beijo.